Hoje, então, nós vamos fazer uma aula muito, muito especial sobre a nossa leitura obrigatória. Eu sou Malala. Que vocês leram, vocês já fizeram trabalho, nós fizemos umas gravações que nós vamos mostrar hoje aqui com a participação das meninas. Nós selecionamos alguns trechos que as gurias gravaram aqui, algumas frases. E aí a gente vai, né, numa conversa, aqui o professor Rafael e eu, pensar um pouco sobre a história de vida da Malala, por que ela é tão importante, por que ela é tão representativa, o que tem a ver com a nossa vida, em que aspecto a gente pode relacionar com a nossa realidade. Pensar sobre a educação, sobre essa bandeira que ela carrega, sobre o fato dela ser tão jovem e ter conquistado o Prêmio Nobel com 17 anos, e, né, e o que que isso significa. Pensar essa trajetória que ela teve e em diferentes situações políticas e religiosas, né, e o quanto isso afetou a vida dela, apesar de ela ser muito religiosa também, isso ela fala no livro dela, né, e mesmo assim ela sofreu um atentado e sobreviveu, ainda bem, né, mas sofreu um atentado por um grupo que se dizia religioso. Então, acho que são vários pontos aí que a gente pode conversar, sempre nessa ideia, assim, bem de vocês participarem, né, o pessoal de casa, o pessoal que está aqui na sala, tem alguns que entraram no Meet para participar também, então a gente vai conversando sem muita rigidez aqui no processo, né, deixar bem livre aí que vocês contribuam com as impressões de vocês, e nós aqui também, né, com a nossa perspectiva, a nossa visão aqui histórica e literária. Fala, Rafael, está sem áudio aqui para nós. Não, já se desmutei, ainda? Ainda? Pronto, agora sim. É, não, isso aí, né, acho que é, acho não, né, certamente essa leitura, essa menina, essa guria, né, merece, né, uma guria que mereceu um Nobel, né, merece muito mais, né, que uma aula especial, uma aula diferente como essa, uma leitura diferenciada, uma leitura obrigatória, na verdade ela deveria ser obrigatória no mundo, né, não só no Murialdo, não só no Romano, e uma leitura diferenciada, né, que não é uma obra de ficção, né, infelizmente, né, e isso aí, vamos conversar sobre isso, vamos aprofundar isso aí agora. Muito bem, então assim, ó, algumas meninas, né, eu convidei todas as meninas, nada contra os meninos, né, convidei todas as meninas para fazerem aqui uma gravação de uns trechos, assim, que nós, elas, né, foram as próprias alunas que selecionaram alguns trechos do livro, mas é claro que a gente vai pegar, assim, superficialmente, né, então são pequenos pontos, assim, porque a obra tem uma profundidade muito maior, mas a gente consegue partir deles, né, partir desses trechos. Então, vou mostrando, e aí a gente vai comentando, tentando lembrar, né, em que momento que isso aparece no livro e tal. E também, antes de mostrar, só para retomar a questão do, da versão juvenil e da versão integral, né, então, o que nós pedimos aqui na escola foi a versão juvenil, que é o mesmo livro, né, a mesma obra, é a autobiografia dela, mas existe também a versão integral, que é maior, né, traz mais detalhes, e vocês poderiam ler, e alguns alunos leram, inclusive, as duas, né, então, fica, quem não leu, né, ou quem só leu a juvenil, fica a dica, né, se gostar e se quiser se aprofundar, a versão integral, que foi a primeira versão que ela lançou. Tem na biblioteca. Tem na biblioteca. Muito bem. Então, vou tentar botar o primeiro aqui, vídeo, vocês me falem se estão conseguindo, tá? Estão vendo a minha tela aí? Você está offline. Caiu a internet. Ah, mas aí fica um corte. Está entrando o compartilhamento, está carregando. Que bom que vocês estão no Meet, podem me dar esse retorno. Vamos ver, então, quem é a primeira Malalinha que vai aparecer aqui. A Malalinha. A Malalinha. Malalinha. Somos todas Malala, né? Como é que é o nome desse sobrenome? Boas. Olha ali. A própria, o Luzilar. A verdadeira. A própria, a própria. Está rodando aí, Gris? Ainda não. Não, para não conseguir. O Luz. Eu acho que eu tenho que me mudar antes de botar os vídeos, né? Isso, isso, isso. E vou botar de novo, tá? Pra vocês conseguirem ouvir. Obrigada. Obrigada. Um, dois, três, vai. Hoje, quando abro os olhos de manhã, anseio por ver meu velho quarto, com as minhas coisas, com as roupas todas no chão, e os meus trofés que virei na escola nas prateleiras. Mas agora estou a cinco horas de distância da minha querida terra natal, o Paquistão, e da minha casa, no Vale do Sorte. Meu país fica há séculos atrás desse que estou agora. Muito bem, Gabi. Ela trouxe aqui a parte, bem no início do livro, que já tinha acontecido o atentado, né? Então, a Malala, ela teve uma ajuda internacional. Ela foi socorrida, ela foi tratada num hospital na Inglaterra e ela acabou se exilando, acabou indo morar lá. E ela estudou em Oxford, se formou, inclusive. Então, esse trecho aqui eu acho legal quando ela fala assim, o meu país fica há séculos de distância, desde que estou agora. Ela está fazendo essa referência e apesar dela ser muito apaixonada pelo lugar que ela mora, isso é uma coisa que emociona muito quando a gente lê o livro. quando ela precisa mudar de cidade, ela nem mudou de país ainda, não precisa mudar de cidade. E aí eles voltam pra Mingora, né? Pra cidade dela lá, Natal, e vem a casa deles, chegam na casa deles. E é muito emocionante aquela parte assim, porque ela mostra o quanto ela era ligada ao lugar dela, né? Como todos nós somos, né? Esse lugar que a gente nasce, que a gente tem a nossa infância, né? Ele é muito significativo. A Malala traz muito isso, né? Então, quando ela forçadamente tem que ir pra outro país, pra outra cultura, né? Uma sociedade completamente diferente da dela. Dessa forma, né? Ela, naturalmente, lamenta muito isso, né? Então, apesar de tudo que teve de ruim, é a terra dela, é a casa dela. Paquistão é o lugar dela. Ela fala isso no trecho. Rafa. É, eu ia pegar essa mesma passagem aí, pra comentar. De um quanto a perspectiva, assim, histórica mais forte do que a geográfica, né? Nessa visão dela. Ela tá triste por sair do lugar que ela tanto ama, do Paquistão. E quando ela compara com a Inglaterra, ela não fala da distância geográfica, né? Ela faz a referência à distância temporal, né? Ou seja, o quanto parece, o Paquistão está séculos atrasado, né? Pelo que tá acontecendo lá, né? Sob o Talibã, né? Então, a distância geográfica acaba nem transparecendo tanto mais essa questão histórica, cultural, né? O quanto ela parece que chegou a um país que vive no próprio tempo, quando chegou na Inglaterra, um país que vive, né? No século 21, tendo saído de um país século, com século de atraso, né? Isso é emblemático pra alguém que ama tanto a sua terra, o seu país, a sua cidade. E aí, hoje, ela vive, continua vivendo na Inglaterra, mas é algo assim que ela demonstra, né? Como ativista, que ela não se desvinculou, né? Da cultura dela e da terra dela, né? Então, nos projetos dela, ela sempre busca assessorar, né? Com o fundo Malala, aquelas regiões que são mais afetadas, as regiões que têm essa opressão religiosa. Então, ela vai nas escolas na Líbia, ela tem projetos, assim, que são por todo mundo, mas, obviamente, né? Essa região de onde ela nasceu é ainda o que ela se dedica mais. Inclusive, agora, com essa questão do Afeganistão, que teve recentemente, cobraram dela, né? Que ela se posicionasse. E ela se posicionou, né? Lembrando que sim, que ela já tinha passado por aquilo, né? Ela viu o regime talibã invadir a terra dela, né? Quando ela tinha 10 anos, e ela sofreu toda essa opressão. Inclusive, ela sofreu um atentado justamente por isso, né? Por ousar questionar aquela nova situação que estava se pondo ali na sociedade dela, né? E esse ousar questionar é o simples fato dela querer ir à escola. Isso que se tornou, assim, o grande marco da vida dela, do ativismo dela, né? Que as meninas tivessem o direito de ir à escola. Parece tão simples, parece tão óbvio para nós aqui, né? Um monte de menina aqui, né? E só que para ela não é, e ainda não é para muitas, né? Um monte de menina estudando naturalmente, porque aqui o natural é o contrário, né? É obrigação das famílias mandar os filhos, filhas, né? À escola. A família que não manda a família. A família tem que responder isso. Então, mais do que natural, tá na lei, tem que estudar, né? Meninas, né? Como a Ju falou, vocês estão aqui, estão aqui estudando normalmente, normalmente dentro dessa nossa nova normalidade, né? Mas com guris junto, né? Uma coisa que no Talibã meninas estudarem já é inimaginável. Em locais, né? Onde esses regimes fundamentalistas, né? Estão no poder quando, não no Talibã, mas em outros locais do Oriente Médio, né? Quando meninas podem estudar é separado, né? Colégio para meninas e colégio para meninos, né? Que a gente tá tudo junto. É louco da gente ver essa questão do Talibã proibir o estudo a meninas e tal. A palavra Talibã, o significado da palavra, a tradução da palavra, vocês conhecem? Não. Exato. Manu aqui falou estudante. Talibã na língua urdu da região significa estudante. Porém, sobre o Talibã estudantou. Estudante desde que seja masculino, né? É louco isso, né? Alguém ter que questionar, levar um tiro na cabeça por direito de estudar. Porque o Talibã não precisa estudar. É. Não precisa estudar, porque a pessoa tem que estudar. Exato. Procriar, procriar, cuidar da casa, etc. Né? Exatamente. Exatamente. E aí volta aquilo que ela falou dos séculos atrás, né? O país está tão atrasado como se fosse uma outra época em que, né? Nós sabemos que as mulheres na cultura ocidental também, em outra época, também não tinham voz, não tinham direito a nada, não tinham direito a estudo, não tinham direito a voto. Então, essa visão, então, da mulher como inferior, como a pessoa que vai só ter filhos, casar e ter filhos, deu, né? Então, isso que pra nós é algo que já é ultrapassado, pra eles é muito atual. E quem pensa diferente tá cometendo um pecado, tá sendo contra as leis islâmicas, enfim. E ela questionava, eu acho interessante também que ela fala no livro ali, né? Que a medicina, no islã, tem essa restrição também, né? Então, uma mulher tem que ser atendida por uma mulher, né? Uma mulher que vai ter um filho, por exemplo, ela tem que ter uma médica mulher. Porque é uma obscenidade uma mulher ter um filho com um médico homem. E aí ela questionava isso. Mas como que nós, meninas, vamos nos tornar médicas pra atender essas mulheres? Se não permitem o estudo, né? Uma das muitas contradições, né? Uma das muitas. Não permitem o estudo, mas é louco. Só um pouco... Tem uma pergunta aqui, Manô? As mulheres também estão falando de um homem novas, não é? Sim. Ou não sei se escutaram aí. Uma dúvida é se elas... Se as mulheres ainda se casavam quando eram novas e... Podem se casar ainda novinhas. E nesse caso em que são casadas, se o marido não permite que elas estudem. A questão é a seguinte. Sim, tem casamentos, né? 11, 10 anos de idade, 11 anos de idade já pode casar. O marido que casa com uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, ele é radical. Ele é extremista. Ele acredita nisso. Então, ele não vai permitir que ela estude. Ele segue essa ideia, né? Quem segue um outro tipo de valor e tem consciência, né? De que uma criança, uma menina de 10 anos é uma criança, não vai casar. Se casou é porque concorda com todas as coisas desse regime e não vai permitir que ela estude. E se é uma situação em que o Talibã tá no poder, por mais que permita, não vai ter escola pra menina. Entendeu? Então, não depende nem nisso. Depende da vontade do marido. A Rafa também tem uma pergunta que tu vai fazer no vídeo. Comentário. Comentário. O que é que tu faz? Eu vou mutar o meu telefone. O meu telefone. O meu microfone. É uma das coisas que eu lembro. Fala que eu traduzo. É. Uma das coisas que são curiosas, inclusive, de estados islâmicos, é que antes da balada, tipo, 1979, tinha... o nível de natalidade era muito baixo, né? Então, as mulheres, eles estudaram, enfim, né? Como vai chegar a gente... E até... Até o quarto de cabelo das coisas, por quantos ocorreram. Uhum. 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 Então, o nível de natalidade era muito baixo. Até 2010, as taxas triplicaram, gente. É muito bom. Uhum. Uhum. Ah, vocês ouviram aí o que a Rafa falou? Não muito bem. Alguma coisa sobre natalidade. É, tá falando sobre níveis de natalidade, né? Serem menores, até em função dessa falta de assistência, né? Essa falta de assistência médica, porque por essa proibição, né? Uma mulher não pode ser atendida por um homem, por um médico homem, né? Na verdade, a mortalidade que era muito alta. Isso. Mortalidade infantil no nascimento do nenê ou da mãe ou de ambas, né? Sim. Então, aquela assistência correta, como tem que ser no hospital, com toda a estrutura, é muito difícil, né? Porque não tem. É proibido. Sim. Ela tá falando aqui dos partos em casa, né? Que são muito arriscados. E aí, naturalmente, muitos não sobreviviam, né? Exato. É. E aí, isso vai dar questões de saúde muito sérias, né? Eu tô... Tem uma perguntinha aqui também. Ah, tá. Eduardo. Eduardo, senhora. Nossa, eu ia falar do... Tem que mudar, certo? Tipo, elas já são prometidas desde novas, né? Você tem que mudar? É uma... A pergunta é se elas já são prometidas desde novas. Não é aquela promessa, assim, de casamento que a gente vê em famílias reais europeias, né? Que a gente estudou e tal, lá no sétimo ou oitavo ano, né? Fulana nascia e já era prometida. Não é uma promessa, assim, desde que nasce, mas é um acordo entre os pais, né? Então, pode lá, quando tem cinco, sete, oito anos, o pai da criança já combinar com o outro, né? De que vai ceder o filho ou a filha no casamento. É, ele pode se ceder o em casamento e desiste, né? O homem até pode desistir. Só que tem a questão do dote, tem que pagar um dote. Além de ele ficar desonrado por não cumprir a palavra, vai perder o valor que já deu como dote. Mas ele ainda assim pode, tem a opção de desistir. Ela nunca, jamais. Vontade da menina, da adolescente, da mulher, vontade do sexo feminino não existe. Parece, né, sob esses regimes extremistas, né, como o Caliban, que mulher e vontade são conceitos antagônicos. Mulher serve pra obedecer, pra ser submissa. Pode dizer que não quer, pode. Vai sem querer mesmo, filha. Não tem, não tem essa aí de vontade. Eu vou botar um trecho aqui agora da... Vocês estão vendo aí, tá rápido? Sim, sim. Eu vou botar aqui. Levamos algum tempo para nos dar conta de quão grave foi o tremor. Quando as estações de televisão começaram a mostrar notícias sobre a devastação, vimos aldeias inteiras transformadas em poeira e escombros. Deslizamentos de terra bloqueavam acesso às partes mais afetadas. O terremoto atingiu 30 mil quilômetros quadrados. Os números são inacreditáveis. Mais de 73 mil pessoas morreram. Cerca de 128 mil ficaram feridas, a maioria delas incapacitadas pelo resto de suas vidas. Cerca de 3,5 milhões de pessoas perderam suas casas. Lugares como Balakov ficaram quase totalmente destruídos. Muitos dos mortos eram crianças que, assim como eu, estavam em salas de aula. Pontes, estradas, água e energia elétrica entraram em colapso. 6.400 escolas entravam em ruínas, se aterrando 18 mil crianças que perderam a vida. Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Boa, a frase mais emblemática dela, do pensamento dela. E uma frase profundamente simples, mas revolucionária. Fala em papel das crianças. Fala no papel da educação. A educação é o que transforma o mundo. Não tem sido nada além disso. A gente falava um tempo atrás aqui do Paulo Freire, aqui no Brasil, o quanto ele acreditava nessa ideia. Uma mensagem tão simples, mas que tem um significado absurdo por trás. E, bom, como se não bastassem todas as tragédias humanas impostas pelo Talibã, por um regime extremista, ainda são tragédias naturais também. Esse trecho do terremoto nós trouxemos para lembrar quando começou a vir aquele movimento do Talibã no Paquistão. Então, antes disso, a vida dela era uma vida normal, né? Ela tinha os irmãos dela, os irmãos pequenos, ela ia para a escola, o pai dela tinha escola, né? O pai dela era o proprietário da escola que ela frequentava. E aí, em 2005, quando teve esse terremoto, que foi uma das maiores tragédias históricas daquela região, né? A Rafa falou ali no trecho, né? Mas quase 75 mil pessoas morreram, outras 70 e tantas mil perderam tudo. Então, foi algo assim, foi uma tragédia histórica, muito, muito pesada. Daí, o que acontece? Quando vem o discurso do Talibã, quando vem o Fazulá, que era aquele líder lá do movimento na rádio, onde ele invade todas as rádios para pregar o islamismo extremo, ele utiliza esse fato do terremoto para persuadir as pessoas de que, ó, isso aconteceu por falta de Deus. Isso aconteceu porque vocês estão vivendo em pecado. Ótimo. Entendem? Então, ele trouxe aquilo de uma forma, assim, que funcionou muito. Porque as pessoas estavam extremamente traumatizadas com o terremoto. Né? Ela conta isso, né? Que ele, inclusive, se emocionava, ele começava a chorar na rádio, dizendo que viram o que aconteceu, essa desgraça que vai vir outro terremoto virá, se vocês não cumprirem, né? Se vocês não pararem de consumir esse pecado todo do ocidente. Tudo, né? Tudo que era de fora, que não era dentro das leis islâmicas, era o pecado, era o viver em Haram. E eles seriam punidos, eles acreditavam. É isso. E aí ela fala, eu achei muito interessante, que ela fala assim, eu sei que o terremoto não é um castigo de Deus, o terremoto é um acontecimento geológico. Eu estudei isso. E aí, ele entra perfeitamente na frase ali, né? Por que que eles não queriam que elas estudassem? Exato. Essa ideia, né, desses eventos naturais, né, como castigos divinos, funcionou muito bem, né, na Europa, na Idade Média até o início da Idade Moderna, né? Até o século XVI, cara, isso colou por muitas e muitas gerações, né? Então, e aí fecha com aquela fala dela, né? Que ela, quando ela trocou de país, aquela primeira fala, né? Quando ela trocou de país, ela trocou de século, de época histórica, né? Porque 500 anos atrás era usado esse argumento, esse tipo de pensamento, né, do sobrenatural, do divino estar por trás, né, de eventos simples, comuns da natureza, que qualquer pessoa que estude, e aí tá a questão, né, de dificultar o acesso ao estudo, o Talibã, e a gente pode dizer, né, de regimes extremistas em geral, de regimes autoritários, de ditaduras em geral, né? O estudo sempre é inconveniente, sempre atrapalha quem tem esse tipo de intenção, né? E eu acho interessante também que ao mesmo tempo ela tem esse conhecimento científico, ela valoriza esse conhecimento que ela teve na escola, mas ela jamais nega religião, né? Isso é bem forte também. E, inclusive, ela diz, numa das argumentações dela, né, que tá escrito no Corão, no livro sagrado deles, né, tá escrito lá que todo muçulmano deve buscar o conhecimento. Por que que estão dizendo que as meninas não, então? Isso tá escrito, né, no nosso livro sagrado. Então, isso é uma coisa também que a gente percebe, assim, né, o quanto ela consegue conciliar, ela consegue continuar sendo religiosa, tendo a fé dela, praticando a fé dela. Eles não têm, a família toda dela tem isso, né, essa fé. Eles não são contra a religião em nenhum momento. Eles são contra aquilo que estava se impondo de uma forma até deturpada. Essa interpretação equivocada, né? A charia essa, né? Então, no momento em que um grupo religioso se sente no direito de açoitar publicamente, né, e tem, inclusive, tem foto disso, né, uma pessoa ser chicoteada numa praça pública, e todo mundo vê isso, isso é idade média, né? Mas não, foi dois mil e tanto, dois mil e tanto, gravado, foi pra internet. A menina, uma adolescente, que foi açoitada, chicoteada, numa praça, porque ela tava andando com um homem que não era marido dela na rua, tava com um amigo. E aí, aquilo, aquilo é justificado pela religião. E a Malala e aquele povo que ficou entre, no povo cruzado ali, entre o exército e o talibã, eles continuavam religiosos, eles continuavam crendo no deus deles e tal, mas isso aí eles não entendiam como algo possível de ser feito em nome da religião, porque isso não é um bando. Na moral, na moral, no fundo, é um bando de macho alfa inseguro, né? Isso vai ser o termo, o termo, o termo, o termo. Ai, não pode andar sozinha na rua, não pode andar, né? É, vamos combinar. Desculpa o parente. É isso. Então, não faz nem sentido ele ficar com medo de... Sei lá, o cara é do louco. É, não fecha mesmo. Não, acho que ela vai botar outro trecho ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não se podia entrar de carro em nossa rua. Por isso, eu descia do ônibus na quadra de baixo, perto do rio, até o rio. Atravessava um portão de ferro e subia um lance de escadas. Imaginava que, se algum dia alguém quisesse me atacar, seria ali, nos degraus. Como meu pai sempre fui de sonhar alto. E, às vezes, durante as aulas, minha mente flanava e eu pensava que, no caminho de volta para casa, algum terrorista poderia aparecer e atirar em mim. Então, eu me pergunto o que eu faria. Talvez eu tirasse meu sapato e batesse nele. Mas, logo depois, me dava conta de que, se fizesse isso, então não haveria diferença entre mim e o terrorista. Então, eu diria, certo, atire em mim. Mas, antes, deixe-me dizer algo. O que você está fazendo não é certo. Pessoalmente, não tenho nada contra você. Só quero ir à escola. A Mari, né? Muito bem, aqui. Malalinha Mari. Ela está, então, nesse trecho, lembrando, assim, daquela... Então, daquele momento, aquele espaço de tempo que a Malala viveu, indo para a escola, porém, com essa ameaça. Então, eles decidiram na escola. Depois que o Fasular declarou que nenhuma menina mais poderia ir à escola, algumas escolas continuaram abertas para as meninas. Mas isso não estava de acordo com esse decreto, digamos assim. Elas continuaram indo, mas elas sabiam que estava errado. Quer dizer, não estava errado, mas estavam correndo um risco dessa ameaça do terrorismo. Então, se ela fosse para a escola, ela estava contra o que o Fasular estava dizendo. Ela estava fazendo uma coisa errada e ela podia sofrer alguma ameaça, inclusive física. Mas ela conta que, na verdade, o medo deles era muito assim com o pai dela. O pai dela que era o dono da escola e que permitiu que aquela escola ficasse aberta. E foi muito chocante quando ela começou a receber ameaças para ela, uma menina de 15 anos. Porque é um extremo da violência terrorista. Eles matavam muita gente. Eles matavam muita gente que era contra ou que trazia alguma coisa que fosse diferente do que eles estavam pensando. matavam mesmo. Agora, crianças, meninas, isso que chocou tanto o mundo também. E eles foram para matar ela. A intimidação, esses regimes que usam, enfim, são extremistas, eles usam muito essa tática da intimidação. Então, não importa matar um, dez, cem, matar mil. Então, a ideia é isso. Se tiver que matar em público, em praça pública, melhor ainda porque serve de exemplo para os outros. Exato. Resolvem o problema daquele diretamente que está incomodando e já fica o recado para os outros. E o grau de conscientização dela, de que ela queria o mal ou de que ela, de alguma maneira, sei lá, apoiar quem faça o mesmo que eles, pô, não resolve. Também é terrorismo igual, sabe? Parece uma senhora falando, né? Uma adolescente já com esse grau de conscientização na cabeça. Pra gente ver, né? O quanto a vida é difícil. A pessoa, às vezes, perde a infância. A pessoa é forçada. Em situações extremas, a pessoa é forçada a amadurecer, né? Exatamente. É aquilo que ela fala. O que será que eu faria? Ela já começa a imaginar, quando tem essa ameaça terrorista, ela já começa a imaginar que ela está indo para a escola. E que eles proibiram. Ela está com os livros escondidos embaixo do lenço dela. E ela já começa a imaginar. E se acontecer alguma coisa? E se alguém vier aqui, né? Tentar me matar ou me açoitar, sei lá. O que que eu faria? Ai, talvez eu tirasse o meu sapato e batesse. Uma coisa bem ingênua, né? Até moda. Mas aí eu estaria fazendo o que eles estão fazendo. Estaria respondendo com violência. A violência. E não é isso. Não é isso que eu penso. Não são esses meus valores, né? Ela deixa muito claro isso. Até hoje, né? Ela é totalmente contra a violência, né? Porque ela sofreu muito isso. Ela fala assim, né? O quanto eles viveram sempre sob esse medo. Medo, assim. E não é um medinho, né? É um negócio sério. Um negócio de daqui a pouco te explodirem. Explodirem teu pai. Te botarem uma arma na cabeça. Um negócio assim. Muito, muito violento, né? Além de toda essa tensão, né? Disso de levar um tiro. Ainda é essa questão que é bem... Tu tá com medo sempre, né? Seja alguém te dar um tiro ou essa questão de alguém infiltrado no meio da população se detonar, se explodir. Sabe? É louco imaginar viver nessa circunstância, né? Daqui um pouco tu pensa. Ah, não. Mas aqui no meio ninguém vai fazer nada. Vou pra um lugar bem movimentado. Aí, por ser movimentado, pode acontecer. É tão, sei lá, tão difícil, né? Da gente imaginar viver num contexto desse. Assim como a gente imaginou. Difícil no passado viver dentro de casa, viver isolado. É tão difícil. Pois é. Agora, quantos milhões de pessoas vivem ou sobrevivem assim, dessa maneira, né? Na região. Não só no Paquistão, né? No Oriente Médio. Enfim, como um todo esse ano, né? No Afeganistão e tal. É tão louco, né? Coisas assim que fujam a nossa realidade. A gente conseguir imaginar, né? Viver desse jeito. A gente, por exemplo, ah, tem que sair de casa. Tem que ir no super. Tem que ir no Carrefour. Tem que ir em algum lugar. E a gente não tem a dimensão disso. Que qualquer... Botar o nariz pra fora da porta. Qualquer passo na rua. Tu tá a qualquer lado, a qualquer momento. A um tiro, coisa assim. Ou mesmo assim, né? Lugar movimentado não vai dar nada. Sabe? Ah, que situação. Exato. É. Exato, né? Diz a Manu aqui. A gente fica em choque. A gente não consegue imaginar. Quem vive na região. Vive nessa tensão sempre, né? Acorda tenso. Vai dormir tenso. Não se cabe durante a noite. Cara, que realidade, né? E ela fala exatamente isso no livro, né? Por isso que é tão mais valioso a gente ler, né? Porque uma coisa é tu tá vendo uma notícia, né? Ah, um homem-bomba explodiu não sei aonde. Outra coisa é tu ter acesso a essa voz, né? Esse relato que é verdadeiro, é fiel. É uma perspectiva de uma menina, né? Então, ele é ingênuo às vezes. Ele é muito emocionante também. Ele é um olhar infantil. Ela fala dos irmãos dela se escondendo de madrugada, indo dormir, indo dormir. Tipo assim, eu vou escovar meus dentes e vou dormir. Só que explodiu um negócio aqui do lado da minha casa, né? Pode acontecer na minha casa. E aí eles já sabiam o tipo de explosão que dava, o tipo de ataque que dava. Ah, ataque de helicóptero é das tropas, não sei o que lá. Tem o ataque de metralhadora. E aí tem o ataque de bomba, que é quando falta luz. Então, aquilo normaliza de uma forma, né? O terrorismo e a guerra na vida deles. E de um jeito assim que... Meu Deus do céu, né? Não deveria acontecer com ninguém. Exato. E acontece. E aconteceu e continua acontecendo. Dessa forma, né? Nas situações mais cotidianas possíveis. Então, assim, ela conta de um conhecido lá que faleceu. E aí eles estavam no velório, velando o corpo. E o homem-bomba explodiu no velório. Tipo... Né? É absurdo, né? A Manu tá falando aos 15 anos, né? Pô, aos 15 anos isso, né? Já reconheceu o tipo de explosão, já reconheceu... É a idade de vocês, não é? Vocês têm 14 para 15, vocês já têm 15, né? Eu não sei se é muito menor, tá? Eu tinha que começar... Eu tinha que começar... Eu tinha que começar os ataques. Aham. É... Imagina ter que chegar pro teu filho... Eu tenho uma filha, né? Imagina chegar pro teu filho e falar que a qualquer segundo... Tu pode morrer, pode conhecer alguma coisa com ela... Exato. Preparar desde pequeno pra morte, né? É inimaginável. É louco demais isso, né? Quem dera que fosse um livro de ficção isso, né? Estão indo a để... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quando ela fala Nós na escola Nos nossos estudos islâmicos Como elas Refletem sobre as palavras dele Isso que é tão interessante É que o estudo possibilitou A malar Colegas que continuaram estudando Não é assim Consumir aquela informação E simplesmente Seguir E refletir sobre aquilo Não, mas espera aí O Lá disse tal coisa Mas aqui no Corão está dizendo outra coisa Então será que está certo isso? E aí elas Conversavam E elas escreviam sobre isso E aí elas Elas pensavam Na lógica das coisas Como a gente já falado antes Das médicas Enfim Da mulher que cuidou Do marido doente E da família dela Das representações femininas Na família dela Então essa consciência crítica Isso é muito legal Ela mostra o tempo todo isso Ela não está ali Para se opor Simplesmente porque São dois lados da moeda Não é isso Eu quero pensar sobre isso Eu quero pensar Em que ponto isso aqui me serve Em que ponto já não me serve Se isso está certo Se não está certo Se é justo Se não é justo Então ela é muito reflexiva E ela coloca muito bem Nas palavras dela Ela sempre teve esse dom Ela se destacou muito Como aluna E as professoras O pai dela Sempre valorizou muito Esse dom da oratória Que ela tinha Se impor A gente viu O discurso dela Da ONU É uma menina falando Mas é uma menina Que usa as palavras De uma forma Tão simples E ao mesmo tempo Tão certeira Tão persuasiva Ela convence muito Com as palavras dela E é o sonho Isso aí que tu diz É o nosso sonho É o sonho De consumo De qualquer professor Ver o aluno Que não apenas Não repete O que o professor disse Não repete O que está no livro Mas que entende Traz para si Reflete E aplica Educação é isso Educação tem que ser isso Como ela fez Encontrou um propósito Se um regime Se um bando de homem Mal resolvido Está no poder Ele está dizendo Que as coisas são assim Porque está escrito no Corão E ela aprendeu o Corão Opa, não é assim não Entendeu? Então ela não apenas repete Ela aplica Ela questiona Ela reflete Ela critica E ela aplica Então isso que é Uma das coisas Fascinantes Na história dela E que aí É que está nessa Formação Esse estudo do Corão Vamos abrir um parêntese Aqui Eu vou tentar não me alongar Porque eu vi Ele tem mais vários vídeos Para passar Mas é que não tem como Não falar nisso Se a gente está falando Em Talibã Em Paquistão Sobre o Talibã E o Talibã Voltando ao poder E tal Atualmente No Afeganistão A gente tem que Tem que entender um pouco Do que é o Talibã E de como ele surge Que é É a Contradição Afu Se a gente falou Que o Talibã Significa estudante O que acontece Nos países Islâmicos Eles têm muito forte As chamadas Madraças Madrasta Madraças São escolas De estudo corânico Escolas de estudo Do Alcorão Assim que os Hã? Sobre isso Exato Assim que os Árabes começaram A se espalhar Lá no século Sétimo ainda Tomaram vários Povos Reinos Tribos Africanas No século Oitavo Chegaram ao sul Da Europa Portugal Espanha Península Ibérica Enfim Em todos os lugares Onde os Islâmicos Se espalharam Dominaram Eles criaram Madraças Algumas dessas Madraças Existem até hoje Na África Madraças Do século Doze Treze Por exemplo Exclusivemente Quem segue O canal Último vídeo Na quinta passada Que eu postei Fala sobre isso Sobre uma dessas Que atualmente é uma universidade Universidade de São Coré Na África Essas madraças Eles estudam Não apenas o Corão Mas interpretações Mas interpretações Diferentes Do Corão Interpretações Diferentes Daquilo que eles acham Que estaria nos ensinamentos primários O islamismo O islã tem cinco preceitos básicos Apenas A profissão de feto Dizer que Alá É o único Deus Só existe um Deus O nome dele é Alá A questão das orações Das cinco orações Ao longo do dia Em horários fixos Voltados Dirigidos para a Meca A peregrinação Ao menos uma vez na vida A esmola A os doentes Desculpa A esmola A os necessitados E a ablução Te lavar Limpar o rosto Lavar as mãos Enfim Antes da oração Antes de qualquer coisa São esses cinco preceitos Eles se baseiam muito também No que o Maomé fez Na vida do Maomé O Maomé se casou várias vezes A primeira vez Como a Ju falou agora há pouco Com uma mulher 25 anos mais velha que ele Depois Ele casou outras vezes Casou com viúvas Etc E aí o que acontece Atribui-se Coisa complicada Depois da morte do Maomé Em 632 Teve uma briga Por poder na região O Maomé Teria preparado O gênero dele Para ser Seu sucessor Em levar a palavra Etc A conversão O gênero dele Mas outros grupos Almorávidas Outros grupos radicais Tomaram poder E essa questão É o que gerou Essas divisões No Islã Até hoje Grupos que seguem O que o Maomé Disse Grupos que seguem O que o Genro Fez Escreveu E disse Grupos que seguem Esses outros radicais O Talibã O Talibã É um grupo Que se aproveitou Dessas madraças Dessas escolas De estudo corânico Apenas para meninos São ex-estudantes De madraças São ex-alunos Que passaram a vida Desde o final da infância Início da adolescência Até o final da adolescência Início da idade adulta Passaram confinados Nessas madraças Estudando A obra Porém Apenas desses radicais E aí Então Quando formam Um grupo Isso é lá Na década de 90 94 95 94 Eu acho que Surge o Talibã Talibã era uma milícia Era um grupo Miliciano De ex-alunos De madraças Com ideias radicais Para tomar o poder E submeter as mulheres É que aí é que está Até hoje São aceitos Assim como o cristianismo Tem várias vertentes Livre interpretação Assim como o cristianismo Tem várias vertentes Catolicismo Luteranismo Anglicanismo Igreja Universal Do Reino de Deus Igreja do Evangelho Quadricular Quadrangular Triângulo Sei eu Tem um monte O islamismo Também tem as suas vertentes Do islam Do islam As duas tendências Radicais São xiítas E sunnitas Os dois juntos São em torno de 98% Dos islâmicos Tem outras menorzinhas Que 0, alguma coisinha Desculpa Tentei ser rápido Mas eu não consigo Eu me emociono E uma coisa Nós emocionamos E uma coisa também Que é muito importante É essa associação Que se faz Do islamismo Com terrorismo No mundo ocidental De uma forma Exagerada E que Primeiro preconceito Como se fossem sinônimos E quando Na verdade Graças ao conhecimento Quando a gente Tem acesso A gente vê Que não Não existe isso São coisas diferentes Então A visão Que se cria Do mundo Do mundo islâmico Como mundo terrorista Ela é uma visão Preconceituosa Altamente Deixa eu Seguir Para mostrar Todas as minhas Malalinhas Pois é Minhas malalinhas Elas se dedicaram Muito Até Abri um parênteses Enquanto carrega Aqui Todas as meninas Gravaram vídeo Aqui Estão de parabéns Os amores São umas Queridas Sempre disponíveis A ajudar A senhora É verdade Diferenciadas Os amores Está carregando aí Ah, eu tenho que Notar aqui Espera aí Nessa época O meu pai estava Estou bem conhecido No site Não era criança Nem mesmo Mas as pessoas E davam Diz Sabia que Dizia o que Interessante O workshop De seminários E que não Tinha medo De criticar o governo Nem mesmo O exército Que mais uma vez Governava Nosso país Os militares Conheciam E amigos Recibem Um momento local Chamado De perigoso Do público O pai não sabia O que isso Significava Mas o nosso país Onde o exército É tão poderoso Não poderia ser Desabora Algo que o pai Detestava É escolas Contadas Pessoas Incluídas Enosa Recebiam dinheiro Entrevistadas Falando Do momento Nunca vi Um aluno Esse trecho Aqui Ela está falando Sobre o pai dela Eu acho Que é uma Uma pessoa Muito importante Para falar Sobre Malala Ela tem que falar Sobre o Zeldin O pai dela Então Desde o início Ela Ela conta Que são os filhos Os filhos homens Que recebiam Presentes Que eram Comemorados Na cultura Deles Na cultura Familiar A gente já nota Uma diferença Quando o pai dela Comemora De uma forma Muito grande Com muita alegria O nascimento Da Malala Primeira filha E aí depois Eles criam Uma relação Muito bonita Verdadeira De amor Tem um carinho Muito especial Por ela E ela por ele Obviamente E ele E ele é o grande Responsável Por ela Valorizar tanto A educação Ele cria Uma escola Ele É o faz tudo Da escola Ele é o diretor Da escola E ele Tenta até o fim Manter a sua escola Inclusive Com bolsistas Com caridade Porque não podia pagar Podia estudar lá também Então sempre Sempre no objetivo Nesse propósito Da educação Do disseminar o conhecimento E aí Quando vem Esse regime talibã E começa a entrar Em conflito Com o exército E aí ficam Esses poderes Em guerra Literalmente Em guerra Ele Esse tipo De pessoa Como o pai Da Malala Que questionava O poder Ele já começa A ser Visado Quem é esse cara Que está na escola Falando Que os talibãs Estão errados Que o exército Está nos oprimindo Quem é ele? Então Ele Sofreu muitas ameaças O pai dela E mesmo assim Não baixa a cabeça Continua Continua Com esse propósito dele E aí Inclusive Quando a Malala Sofre o atentado Ele diz Por que não fui eu? Pegaram a minha filha Então assim É uma covardia E o porquê Que não foi ele Simples Porque ele é homem Simples assim É tudo tão coerente Na história dos dois O pai Enfim O pai Cria essa escola Por acreditar na causa Não foi momento algum Para ficar rico Exatamente Por acreditar na causa Como tu disse Fazia de tudo E o aluno Não podia pagar Não tem problema Estuda Não podia pagar Vem Não tinha comida A esposa dele A mãe da Malala Fazia comida Fazia Isso Do bolso deles Exato Então é acreditar Do início ao fim Com todas as letras Na educação E no potencial Da educação Como na frase Que ela diz Transformadora Do mundo Aquilo que tu falou Ali no início Da comemoração As partes da cultura Da região Quando nasce Um neném menino Se dá tiros para cima Se comemora Coisa assim Quando nasce Uma filha menina Ela fica Escondida dentro de casa Além de não comemorar Ainda esconde E ele Desde que ela nasceu Ele depositou Nela essa esperança Então é muito lindo Também Essa é uma parte Que me agrada muito Assim no livro Quando ela fala Da relação dela Com o pai É empolgante Mesmo É contagiante O exemplo O quanto passou Para ela Para a filha O que é a Manu? O que é a Manu? Não eram ritos Não eram ritos Mas não passavam Fome Necessidade Não passavam necessidade Mas não eram ritos Tive uma Pikin E aí Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto